Morar nos Estados Unidos é uma tristeza, só eu vou mostrar pra vocês. Aqui parece cidade fantasma, você não vê uma alma penada na rua. A molecada gritando, pulando, jogando bola, também não tem. Não tem aquela vizinha doida esfregando a calçada, gastando água à toa. Aqueles carros com som nas alturas, tocando sertanejo ou funk, também não tem. O caminhão do gás passando e tocando aquela musiquinha, dan-dan-dan-dan-dan-dan, também não tem. E nem aquela vizinha fofoqueira batendo papo com a outra e cuidando da nossa vida, não tem também. É, gente, tá faltando aquele calor humano aqui do Brasil, que só aí tem. Olha isso, a gente não vê um pipa nesse céu tão lindo pra depois as criançadas deixar as rabiolas tudo enroscada no fio. Fio? Falando em fio, cadê os fios? Aqui também não tem. Agora me fala, o que mais tá faltando pra aqui ficar parecido com o nosso Brasil? E já me segue pra mais curiosidades dos Estados Unidos.